A CIDADE NO BRASIL Nossa! Bom, eu tenho uma novidade pra você. Faça. Não. Sabe quem ordenou o primeiro tiro, Del? Direto nos seus manifestantes pacíficos. É? É isso mesmo. Seu amiguinho tenente aí. Gente. Gente, ó. Olha, tipo, eles estavam jogando granadas. O negócio foi muito confuso, tá bom? Eu não queria... Que fosse assim. Tá, esquece. Baby! A cavalaria chegou! A gente fala disso depois. Vamos lá. Acelera. Eu tenho que tirar essas pessoas daqui. Ah, merda! Estão bloqueados! Vai, atrai os tiros! Caminhões pra trás, pra trás! Bert, a gente vai ver teu comboio! Traz um martelo! O que você falou? Tá pronto pra atirar, né? Moleque, eu nem tenho as coordenadas. Bom! Então me usa! Você tá louco? Talvez. Rastreia minha armadura e desvia! Não. Eu não vou fazer isso. Desligamento de emergência e progresso. James! Tem cobertura! Bert, tô quase lá. E prepara! Eu não sei, não. Tá ouvindo, moleque? Tard! Agora! Fogo! 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 20x 20x Viu? Eu falei que ia rolar. Ai, merda. Perde. Perde, o que está pegando aí? Não dá para controlar. Iris, desliga. Vai, desliga logo. Ah, merda. Sai daí. Ah, não. Sai. Sai daí. Sai. Que pariu? Todo mundo para fora. Vai. Droga. Sai logo daí. Peguei você, peguei você.